por estado, vamos criar os Estados Unidos com dois, claro que dois indispensáveis para poder estabelecer o contraditório, e assim por diante, já queriam prorrogar o mandato? Como prorrogar? O eleitor votou para prefeito e vereador para quatro anos, e aí passa a valer seis anos? Isso é um remédio. E aí